Vamos direto agora para a rua, para as ruas de Três Lagos, onde está o repórter Alfredo Neto, com mais ocorrências do setor policial. Alfredo? É, o acidente não parou só com aquele não. No final da noite de ontem, na verdade, ali por volta das 20 horas, o corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados para comparecer ali no bairro Jardim Colinos, na rua Doutor Munir Tomé, cruzamento com a rua Rodrigo Artês, aonde, Manuel Artês, perdão, aonde um casal que estava em uma moto acabaram sendo vítimas de um acidente após um homem que estava sozinho em uma outra moto entrar na contramão e bater de frente da moto desse casal. Ambos os condutores das motos, o homem que estava na moto vermelha junto com a esposa e o cidadão que causou o acidente, tiveram vários ferimentos no rosto e precisaram ser socorridos, um pelo corpo de bombeiros e o outro pelo SAMU, e levados em estado grave para o Hospital Auxiliadora por conta dos ferimentos na face. A mulher que estava na garupa da moto vermelha, sendo levada pelo esposo após uma longa jornada de serviço, indo embora descansar, foi arremessada da garupa da moto, caiu ao solo sofrendo escoriações. Felizmente, não havia sinais de fratura, estava consciente e orientada. A polícia militar foi chamada no local e para os policiais militares, as testemunhas contaram que a menos de 100 metros, porque a Munir Tomé, aquela rua, ela é preferencialmente mão para quem sai do centro, sentido Colinos, até 100 metros antes do local do acidente. Depois de 100 metros, ela é mão dupla. O condutor dessa moto prata, que estaria invadindo a contramão, ele teria tentado fazer uma conversão à esquerda, 10 metros antes da esquina, entrado na frente dessa moto que estava o casal e provocado o acidente. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela Polícia Civil como lesão corporal provocada por acidente de veículo automotor Israel. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela Polícia Civil